E nas partes da música do Charlie Put Your Attention Ela tem duas partes, parte 1 e parte 2 Parte 1, você deve notar no tom de Sol bemol Fá sustenido Então ela usa os graus 6, 5, 3 e 4 Em 6 é Mi bemol, Mi bemol menor Ré bemol que é o 5 Depois o Si bemol menor que é o 6 E o Si ou Dó bemol que é a ordem da harmonia Maior Um padrão que vai e um padrão que volta de arpejo O padrão principal é ser de Dada que tá Mas eu transformei pro baixo pra estudar a mão direita e esquerda Mesmo maior que é o Ré bemol Por exemplo, o 3 Que é o Si bemol menor E o Si maior Essa é a ordem intata, né? Essa parte 1 dela A parte 2 seria um groove completo em cima da mesma estrutura Bemol 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 e Si Vai usando umas quartas e quintas, né? O grupo principal Depois tem umas variações em cima do próprio mixo do próprio Joni No mixo ali Do Joni E do próprio Tom, né? Que é o Sol bemol Joni Que põe lá Ou uma variação Que é fazendo com o Slap Que é a mesma coisa que o grupo principal Então o principal é isso aqui Faço aqui Mi bemol Sétimo usando as próprias Os próprios intervalos do módulo Sétimo, quarta e quinta É um padrão Sétimo, quarta e quinta Aqui na parte final que é Si bemol e Si Oitava e quinta Oitava e quinta Então é Parte do Mi bemol Do Ré bemol É a outra parte que é Si bemol Quando é com o Slap é o mesmo esquema Slap alternado ou Slap batendo normal Vai destacando a parte que sobe do refrão, né? Que é a mesma coisa Só uma variação Com o modo Aí modo é a criação, né? Provisão não, ó Só mantendo a mesma rítmica, né? Ou o número de tempos do compasso Isso de vez em quando, não direto, né? Isso aí Parte 1 e parte 2 Do Attention Detalhado Do Charlie Pudge Devemos